Andrei, existe uma melhor técnica de estudo? Sim. Existe uma técnica de estudo que é melhor do que as outras? Fizeram comparações? Sim. É uma técnica que vai me ajudar a memorizar mais o conteúdo? Sim. Vai me impedir mais que eu esqueça o conteúdo? Sim. E ela envolve justamente essa etapa aqui, por isso que eu estou chamando a atenção. Via de regra, pessoal, não se esqueçam disso. Já devem ter falado para vocês aqui no Estratégia, imagino. Se você não revisar o conteúdo, a tendência vai ser você esquecer ele. Uma memória que não é evocada, você codificou ela, começou a consolidar, talvez um pouco, mas se ela não é evocada, se ela não é reativada, a tendência é só você apagar essa memória, apagar essa informação. Não sinceramente vai, mas é muito mais provável que ela seja apagada. Então tenha em mente que ao longo da jornada de vocês, quando a gente fala de técnica de estudo, de estratégia de estudo, é fundamental que ali na sua estratégia envolva você revisar o conteúdo periodicamente. Quanto mais, melhor. Beleza? Agora, existe uma forma ideal de revisar o conteúdo? Sim. Existem formas mais adequadas do que outras. Geralmente, eu fiz isso muitos anos da minha vida. Eu revisava a matéria assim, lendo o material. Algum de vocês revisa, sim, o conteúdo? Por exemplo, você estudou lá o conteúdo A, aí você passa um tempo e fala, vou revisar o conteúdo A. Aí você abre o livro e lê o conteúdo A de novo. Outro exemplo, você vê uma videoaula, fala, ah, legal, videoaula boa. Aí você esquece, fala, quero aprender bem essa videoaula. Você vai lá, assiste a videoaula de novo. É uma forma de você revisar o conteúdo, correto? É uma péssima forma de revisar o conteúdo. Infelizmente. É o jeito mais fácil, é o que a gente costuma fazer na escola, mas é uma péssima forma. A melhor maneira de você revisar o conteúdo é fazer isso daqui, ó. Você estudou o material, né? Tá com foco ali, estudou, entendeu, beleza, legal, pá, pá, pá. Você fecha o livro, fecha a videoaula, fecha a fonte de informação, coloca o foco pra dentro e tenta achar o conteúdo que você acabou de aprender. Tem um nome isso, a gente chama de revisão ativa. Já viram falar aquela história de aprendizado ativo? Aprendizado ativo é melhor que o passivo. O que é o ativo, pessoal? O ativo não é você estudar correndo ou estudar fazendo polichinelo. O ativo se refere ao esforço mental de encontrar informação. Tem várias maneiras de você fazer isso. A gente pode discutir aqui várias estratégias de fazer isso. Vou dar um exemplo que é o que eu faço habitualmente. Eu leio um conteúdo pra dar uma aula. Estudei e entendi. Aí eu vou vir aqui, sem o material, e vou explicar o conteúdo pra vocês. Só que pra eu fazer isso, eu tenho que achar informação sozinho na minha cabeça. Eu tenho que botar o foco pra dentro, como se eu tivesse uma biblioteca interna, achar o livro lá, pegar o livro. Esse esforço mental de achar a informação sozinho é o que se refere ao componente ativo. E isso vale ouro do ponto de vista de consolidação de memória. Essa é a melhor maneira de revisar o conteúdo. Como é que a gente pode traduzir isso pra prática? Um exemplo é você estudar o material, você fecha o livro, e aí você fecha tudo, a fonte, e aí você escreve um resumo de tudo que você lembra. Da sua cabeça. Você não vai... É diferente de você olhar o livro e escrever. Olhar e escrever. É bem diferente. Você tem que ter em mente que a ideia é você achar a informação sozinho. Tá? Uma outra maneira, fazendo mapa mental, por exemplo, eu sei que muitos fazem. Fecha o livro também e faz o mapa mental. Sem olhar o livro. O mesmo vale pra videoaula. Entendem a diferença? O importante é vocês tentarem achar a informação sozinho. Tem que ter esforço mental. Agora, dentre todas as maneiras de fazer revisão ativa, existe uma que a ciência tem demonstrado que é melhor do que outras. É melhor, inclusive, do que fazer mapa mental. Que é você responder testes. É bem contraintuitivo. Porque na hora que eu falo que fazer testes é uma boa técnica de estudo, Os alunos falam, ué, mas teste não é pra testar? Não é só pra avaliar o aluno? Sim, pode ser usado pra testar. Mas, sem dúvida, é uma excelente técnica de estudo. A melhor maneira de você fazer a tal revisão ativa é tentando responder perguntas da matéria. Tem vários benefícios. Um deles é melhorar a consolidação da memória. Vou até mostrar tudo aqui pra vocês. Outros benefícios. Você treina o seu cérebro a achar uma informação específica. Ele fica bom em achar aquela informação que a pergunta está direcionando. Outro benefício. É o melhor método pra você ter o que a gente chama de metacognição. Que é você ter consciência do que você realmente sabe. Um aluno que está estudando por meio de testes, ele sabe melhor o quanto ele vai tirar na prova daqui a um ano do que um aluno que está revisando, estudando de alguma outra maneira. É uma excelente maneira de você se manter consciente do quanto você realmente sabe, do quanto você não sabe. Isso demonstrado cientificamente, tá, pessoal? Tem trabalhos comparando, o aluno fazendo mapa mental, usando testes. E testes tem se mostrado superior em vários aspectos, tá? Um outro benefício. O aprendizado promovido por testes, ele é tão marcante na literatura científica que tem até um nome. A gente chama de efeito teste. Efeito teste, que é o efeito que responder teste tem no aprendizado do aluno. Ajuda o aluno a aprender, inclusive, matérias que ele ainda não estudou, né? Estudos como esse, pessoal. Exemplo. Tem três grupos de alunos aqui. Alunos que estudaram a matéria e revisaram três vezes depois, que é o que muitos alunos fazem. Lê, relê, 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 relê. Alunos que estudaram, revisaram três vezes de forma passiva, né? Estudou, leu, releu. E na última sessão ele fez um teste como forma de estudar. E um terceiro grupo aqui de alunos que estudou uma vez e revisou a matéria fazendo três testes. Aqui eles fizeram uma prova. É um estudo antigo, mas bem citado. E aqui uma prova cinco minutos depois e uma prova uma semana depois. Beleza? Vamos ver quem se saiu melhor na prova cinco minutos depois. Ah, Andrei, mas você falou que fazer teste é melhor. Os alunos que estudaram e releiram a matéria três vezes se saíram melhor. Tiraram aqui, sei lá, 80 e alguma coisa. Os outros alunos que fizeram o teste tiraram uma nota um pouquinho menor. Num teste feito cinco minutos depois. Agora, como que você acha que ficou esse cenário uma semana depois? Ficou assim, ó. Os alunos que estudaram e revisaram a matéria três vezes tiraram uma nota péssima. Inicialmente tiraram 80 e pouco, depois tiraram 4. Soa familiar, né? Na faculdade é bem o que acontece. Você estuda, aí, sei lá, fecha a prova, passa uma semana e você não faz a menor ideia do conteúdo da prova, né? Que era bem o que aconteceu comigo. Agora, o pessoal que estudou uma vez e revisou fazendo testes, pode não ter saído tão bem na prova cinco minutos depois. Mas aquele conteúdo de memória ficou lá mais tempo. Aqui você tem um esquecimento bem maior do que aqui. Então, você precisa evitar o esquecimento. Para isso, você precisa fazer revisão ativa. E a melhor revisão ativa é por meio de testes, tá? Tchau, tchau.